Já são mais de duzentos milhões de corações sedentos com novas emoções Quando a bola rolar, no gramado do catar Canarinho segue o ninho, o seu canto é soar O torcedor é colher a explosão É vir pra pular, cantar, se jogar nesse refrão Mais, mais Brasil, mais, mais Brasil Foi nessa hora extra, o novo só surgiu Mais, mais Brasil Bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui na Power Escapamentos E viemos buscar a BMW E vai fazer um novo escapamento Nasceu rápido E tá desenvolvendo esse momento novo aí pra... Isso, o Evo 3 Evo 3, galera Top 20, turning docks, é fera Vamos lá pra vocês conferirem agora Vai passar um antes e um depois Já tá esse momento da Power Que ele fez agora, ó Agora vamos com a evolução, o Evo 3 Isso aí Também precisa mais redzinha aqui, do Evo Bar, ó Aliás, tá vendo o corrento que tá aqui Original E com o Power também E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 7, chega a dar 7 em alguns pontos, tá? Ó, ó, novo projeto aí galera, aí lá em cima fecha igual, mas olha que doideira, e ainda vamos acertar essa sonda, viu? Tem mais essa, vamos tirar todas essas barrigas aqui nas sondas essas montanhinhas aí, tá? Essa escala rígida vai sumir tudo aí vai dar top galera, outra coisa também olha aqui, agora final aqui, ó no final aqui, cavalaria dá uma olhada aqui galera, ó, aqui no mouse aí ó, 205.40 tá? Isso, a galera 205 cv, na real, tá? E ela despregou até o torque também aqui, viu? Ela despregou até o torque, ó, vamos lá mas nós achamos aqui o torque olha aí que eu tô sem óculos, hein? Cadê torque? Aqui galera, ó ó que interessante, cara, o escapamento novo já ganhou na baixa aqui um punhado, olha aí cara ganhou um punhado na baixa, que é interessante isso, depois vai subindo ganha em tudo em tudo, em tudo galera isso é que é interessante, você entendeu? Não ganhou só potência, ganhou torque também que isso é interessante pra força e o interessante não é o escapamento de um concorrente que tá trocando ele ganhou potência em cima do próprio escapamento é igual a gente faz um comando top, aí a gente se envolve um comando melhor, que nós sabemos que é difícil fazer isso mas tem nosso motor de corrida nosso 70 de corrida lá ele tá no pico de potência máximo é difícil de tirar potência é difícil mas eu falo que é assim, né? é mais difícil eu falo que a gente já tem um negócio top a gente ainda vai tentar tirar um pelinho ainda e o pelinho é que vai fazer essas diferenças só que os pelinhos não vem pelinho não vem 5, 6, 6, você vê aí em aceleração direto em aceleração, isso que é legal, você entendeu? então tá aí, ó e pra próxima galera já tá no forno aqui, ó já tá no forno já full titânio, tá? full titânio pesado pra caramba full titânio olha ele entendeu? é, tá no forno já por que não colocamos o titânio já de cara? porque a gente tá fazendo uma moto pra 800 metros uma moto pra corrida pra 400 metros, 200 metros a moto se comportava bem ali então a gente tá fazendo já esse aqui é o segundo escapamento que o Rato desenvolveu e ganhou potência assim que tiver a potência máxima mesmo a gente vai depois mexer finalizado uma vez é seu titânio vai tirar o peso também da moto isso tira, só pra vocês terem uma base 70% do peso do escapamento esse daí pesa 30% mais leve do que o Inox, tá? então você pega 100kg e tira 70kg, fica só com 30kg é, muda bastante muda bastante e isso que nós estamos falando vamos repetir tirando pelinhos, né? de competição, né? não é um negócio assim que ah, pegamos a moto ruim e pusemos tudo e ficou top não, nós já tínhamos a moto top e estamos deixando ela mais top tá bom galera? é isso aí a gente vai agora pro próximo meia milha quando tiver, né? não sei quando que vai ser e a gente vai testar aí todos os meia milha que a gente foi a gente trouxe troféu opa independente das posições aí mas a gente trouxe troféu a gente vai sempre tentar vai melhorar muito vai melhorar muito os tempos aí, né? e a gente vai pro próximo meia milha com esse escapamento e a gente também acertou a moto fez um mapzinho acertou e a gente vai acertar agora no combustível vai acertar de novo a gente vai tentar acertar aí na VP ela e próximo meia milha vamos na VP a gente tava correndo com 5% de nitro no nitro metano misturado na gasolina sim mas não tinha acerto de sonda nada a gente colocava o nitro na peleira lá e pau agora vamos tentar acertar na VP e trazer mais uma vez tecnicamente e depois na prática teoricamente e depois na prática e vamos tá deixando a Sred aí Sredzinho também que vai brincar no meia milha também vai brincar nas rodovias então vai ficar a Sred aí pro patrão fazer o escapamento aí vai um desafio aí pra fazer o escapamento pra galera é isso aí então rapaz esse foi o resultado BMzinho original por enquanto motor tudo original 205 cavalo cabeçote tá ficando pronto o Guzinho ainda não colocou o cabeçote ainda rapazada vai colocar aí no cabeçote ele tá cheio de serviço lá né tá lotado graças a Deus a gente vai tirar mais uns pelinhos aí vai pro cabeçote vai acertar na VP e vai trazer pra nós acabar de acertar a eletrônica acabar de acertar a eletrônica eu acredito que vai chegar nos 210 cavalo na roda e meu dino não é dino de alegria viu ele marca real vamos deixar bem claro aqui ele marca real galera não é dino de alegria não mandar um salve pro nosso parceiro Guzinho aí que fez a moto fez toda a parte aí de preparação e estética da moto e vai voltar pra lá pô aquele cabeçote malu fez estator, caixa de filtro estator, caixa de filtro é um talento acertou todas as partes tirreiro freio aliviou peso colocou essas coxinhas aqui ó ele coloca na roda aqui não sei se vai dar pra ver aqui ó o lugar dos furos aqui tá vendo ó tudo aí você encontra lá lacrando Guzinho, motos o Guzinho tinha que seguir o meu conselho vai emagrecida pra pilotar a moto eu já perdi uns quilinhos é mas é assim mesmo o cara começa a ganhar dinheiro começa a deixar começa a beber e aí a barriguinha começa a crescer não tem jeito galera então é isso aí rapaziada já vai lá no Instagram da Power segue os caras que os caras já tem escapamento top top projeto pra todo mundo tá a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo fechou até nois abraço